Olá, sou as Brubo Bandeira, saxofonista. Hoje eu quero deixar uma dica para vocês sobre abraçadeiras. A importância desse elemento no saxofone é a ligação que ele faz entre a buquilha e a palheta. Tudo que você vai fazer no saxofone, que seja o staccato, a mudança de cores e a homogeneidade de som, vai depender de uma boa abraçadeira. Durante muito tempo eu usei uma abraçadeira como essa, de metal. E eu passava muito tempo, é possível de fazer, mas eu passava muito mais tempo para poder conseguir todos esses detalhes no meu gosto. E hoje eu estou aqui para poder apresentar para vocês as abraçadeiras bambu. Um amigo, Geséu Pinheiro, há mais ou menos 3 anos, me deu uma abraçadeira bambu. E no momento que eu testei, eu fiquei impressionado com o resultado que eu demorei muito tempo para adquirir com a abraçadeira de metal. Essas abraçadeiras facilitam muito a homogeneidade do som, facilitam muito o staccato e todas as diferenças de cores que eu procurava. Então, eu comecei a usar. Hoje em dia, inclusive, eu passo para os meus alunos a dica. E hoje eu estou passando para vocês. Espero que vocês gostem. Deixe seu like, deixe seu comentário. Inscreva-se no canal. Um grande abraço e até breve.